Olá, eu sou a Luísa e eu sou a Thaís e essa é mais uma receita da edição de verão do Café Ine Foods. Aproveita e já se inscreve no canal que toda terça-feira tem uma receitinha nova pra vocês. E hoje a gente vai preparar uma receita super no clima verão, que é um snackzinho pra você aproveitar em volta da piscina. É uma fritata low carb com brócolis. E vamos para os ingredientes? Vamos lá! Então os ingredientes que a gente vai usar são brócolis, queijo parmesão ralado, farinha de amêndoas, que pode ser farinha de linhaça também, dois ovos e aqui são os temperinhos, que a gente optou por pimenta do reino, curry, orégano, páprica defumada e sal. Então vamos lá! Eu vou começar picando brócolis, enquanto isso a luz já vai batendo os ovos. Então é isso! Agora que o brócolis já tá bem picadinho e os ovos já estão batidos, a gente vai juntar todos os ingredientes e levar pra frigidência mesmo. Então aqui pra dois ovos a gente usou um quarto de um brócolis, e aí entra o queijo parmesão, e a farinha de amêndoas. E daí os temperinhos. Então agora é só misturar bem. Então agora vamos esquentar a frigideira com azeite. E é importante untar bem, e se a tua frigideira for antiaderente ainda melhor. Bom, uma dica pra saber quando já é o momento de começar a colocar massa, é aproximar bem a mão da frigideira e sentir a temperatura. Quando estiver bem quente, tá na hora. Vamos lá? Vamos! Bom, a gente vai pegar uma porção de uma colher de sopa, e vamos fazendo as porções individuais. Aqui nessa frigideira, que não é muito grande, a gente vai fazer duas de cada vez. E uma coisa importante da gente ter em mente, é que quando a gordura é de uma fonte boa, por exemplo, o azeite de oliva, a gente não precisa ter medo de usar em quantidade significativamente grande, né? Porque é uma gordura boa. Agora que já dourou a parte de baixo, então a gente vai virar com o auxílio de uma espátula. E aí A gente vai virar com o auxílio de uma espátula. Então é isso, nossa fritata tá pronta. E aí você pode fazer do tamanho que você preferir. Se quiser fazer discos maiores pra comer de garfo fraco, ou se quiser fazer bem pequenininho mesmo pra servir, pra dividir com os amigos, fica a teu critério. E aqui a gente colocou um molhinho pra acompanhar, que também é opcional. Vamos tomar? Vamos. Muito gostoso. E essa misturinha de temperos que a gente fez dá todo o toque especial, né? E ele fica um crocantezinho do brócolis. Isso que eu ia falar, ele tem essa mistura de texturas também. O brócolis como é cortado bem pequenininho e ele é só feito junto com a fritata mesmo, ele não é cozido antes, então ele fica durinho e traz essa crocância. Uma delícia, adorei. Esperamos que vocês tenham gostado. E fiquem ligados que semana que vem tem mais. Bora com o Chipsy? Bora. Próximo. 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 Obrigado.